Música Brita sobre a cruz Brita me sempre, meu Senhor Brita meus passos, Salvador O que encontraste sobre a cruz Regime em tudo, meu Jesus Acho prazer em te seguir Descanso em paz, me faz sentir Doce é a mim o teu querer Gozo me traz de obedecer Brita me sempre, meu Senhor Brita meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regime em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto a Sua mão Posso cantar na escuridão Brita me sempre, meu Senhor Brita meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regime em tudo, meu Jesus Para seu reino Para seu reino, me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito Lá meu Espírito, meu Senhor E a meus passos, Salvador Tu me encontraste sobre a cruz Regime em tudo, meu Jesus